De Braga Após estas milhas, oh soldados, vede Tantas maravilhas no rio da sede Estas águas massas sob o arvoredo Parece crianças brincando em segredo E velhas estradas que hoje a gente soma São estas fundadas E velhas estradas que a gente soma Nos tempos da nossa idade Ainda lembro com emoção As bonitas marchas, as grandes clubeiras Na noite de São João Rapazes e raparigas O sol é muito vaidoso Andam sempre a rodar Um bloco da lua cheia De uma noite ao mar Eu sou o sol, o sol, o que é que subia Trago comigo, muito amor e alegria Eu sou o sol, o que é que subia Trago comigo, muito amor e alegria A lua, a lua, a lua se me agilha Eu sou a lua Eu sou a lua Tragoizations A lua também A lua também Se me agilhar A lua também A lua também A lua também A lua também Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto